Quem são vocês para julgar a igreja de Jesus? Ninguém vai fazer um tribunal para ver como vai fazer o... para abrir o comércio dos trabalhadores, estão passando necessidade? Isso aqui não vai virar Venezuela, isso aqui não vai virar Cuba Aqui tem 60 e poucos por cento de cristão Tem católicos de joelho agora pedindo por misericórdia Tem evangélicos agora pedindo misericórdia Vocês não vão vencer a igreja de Jesus E se fechar a sua igreja? A minha igreja não fecha, irmão Eu não sou construção, eu sou a igreja E esta igreja aqui vai fazer dentro do ônibus Se proibir, eu faço no trem Se proibir, eu faço no metrô Se proibir, eu faço um túnel Sabe um túnel? A gente compra um sítio E põe uns pitbull, uns roadvalley Sabe, devendo? Uns 20, cachorro E aí